É magia, é sonho, é alegria, ninguém quer te cuidar Com muita humildade, pra ver sociedade, você vai cascar Sou o Monte Calvário, te convidar, é a minha cidade, é só sofrer e ficar Você é daí, você tem que vir, minha comunidade vai te receber Com o Monte Calvário, te convidar nessa hora Só pra você ver, como vou voltar agora No campo de ferrada, não existe mais nada Construir umas garcinhas, ganhando a mão pra baixo, se meter o capaço Eu vejo a pressionada da igreja, sou o Monte Calvário, te convidar Eu me orgulho de ser de lá, sou o Monte Calvário, não pode crer Seu carnaval aqui me vai descer Não pode ir lá, não tenho orgulho de ser de lá Só pra você comando, o Monte Calvário, não pode crer E o Carnaval aqui me vai descer Não pode ir lá, não tenho orgulho de ser de lá E o Monte Calvário, não tem que vir, minha comunidade vai te receber O Monte Calvário, não tem que vir, minha bunda E o Monte Calvário, não tem orgulho de ser de lá Não pode recorrer, minha comunidade vai te receber Não vou te salvar, não vou te alegar, não vou te servir lá Não vou te salvar, não vou te gritar, mas cada mal é que te vai crescer Não vou te salvar, não vou ir a essa hora Não vou te ver, não vou te dar, não vou te dar Não vou te salvar, não vou te salvar, não vou te salvar Não vou te salvar, não vou te salvar, não vou te salvar 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 O que é isso? 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 O que é isso?